Olá gente, vou mostrar para vocês a minha coroa de reis, ou seja, a árvore de Natal, ela está saindo da dormência, ela é uma planta prima da Marilis, sendo que ela é uma planta descoberta na África, ela é uma planta que ela entra em dormência e logo mais no verão ela tá saindo da dormência e colocando a sua astre, ela é uma planta que quando ela sai da dormência leva um pouco os dias para que ela nasça a flor e olha só gente é de um dia para o outro ela já cresceu mais um pouco olha só ontem quando eu fiz o vídeo ela tava só apontando só um pouquinho da flor da África e hoje ela já cresceu mais acompanhe passo a passo o crescimento da flor da planta coroa de reis ou da árvore de Natal também como é chamada da minha região logo mais estarei mostrando passo a passo o tamanho e desenvolvimento da flor dela e hoje é o quarto dia que ela tá que a minha coroa de reis hoje tá abrindo a astre né abrindo a flor e olha só ainda tem muitas pétalas para abrir mas ela já tá bem grande olha só amanhã ela já vai tá com todas pétalas abertas tem quatro mais tem três mas eu não sei se ela vai se ela vai abrir né tem essa tem essa daqui maior e tem essa daqui menor não sei se ela vai abrir né mas ela já tá bem grande como eu tava mostrando né passo a passo a minha coroa de reis ou a minha coroa imperial também chamada de árvore de Natal hoje ela vai ser totalmente aberta né desde junta à tarde hoje ela vai ser mais mais aberta ainda mas eu tô da florida e eu tô mostrando para vocês né do começo passo a passo ela é uma planta que entra em dormência ela passa seis meses em dormência e depois ela vai desabrochando né quando você coloca água ela já vai colocando aquelas folhinhas lembrando que quando ela tiver em dormência você não não coloca muita água para não apodrecer e nem deixa deixar ela no sol não é para não escaldar o isoma a batata dela né como diz se você quiser você pode tirar ela do vaso quando ela tiver em dormência e guardar você pode guardar ela no canto seco né e depois você pode tá replantando ela olha só como ela ficou linda aqui tem nesse vaso tem quatro pés não não sei se esse daqui vai brotar se vai botar flor mas tá aqui né esse daqui também não sei se ele vai soltar a haste floral mas ela tá aqui tá linda né olha só pode adubar ela à vontade que ela não ela não morre e sempre esteja colocando água não muita água para não encharcar o isoma dela olha só gente passo a passo o desenvolvimento da minha coroa imperial se vocês querem saber mais de alguma dica é só se inscrever lá no meu canal ativar o sininho compartilhar que você tá vai estar tendo a dica de como é replantar ela e outras plantas né outras plantas mais certo hoje esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha gostado fiquem todos com deus